Não, vai, pode tirar essa música da minha música, tá? Isso é cozão, né, moleque? Sérgio, quer pôr aí no YouTube? Ó, vem, vem, ó. Já vou pôr. Ah, vai aí. Eu sou o Jota. Eu sou o Zé da... Zé da Pinheiragem. É, e eu vou pôr esse gato.